Olha, o jogo é japonês. Aí já mandei logo a letra aí, ó. Você não fala porra nenhuma, que é pusão lá. Falei, montou que alguém vem aí que ele quer dizer que você tá jogando. Você chamou o japonês que tá jogando. Você é um otário, japonês. Não, chamou aí... Você chamou uma coisa aí, ó. Eu não respondi, eu não te mandei meu bem. O jogo é Gui. Idon versus... Miguel. Miguel Góes. E... Japonês da Federal. Japonês da Federal, essa é clássica. O Gui também tá mal, cara. O Miguel que... Aluno do... Do Rodrigo ET. Tulinho, nem te agradeci, né, Tulio? Obrigado, tá? Pô, obrigado mesmo. De graça. Botei peruca em todo mundo, quer ver? Olha lá. É, olha lá. Olha o cinto na cadeira, quer ver? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vou marcar, vou marcar. Olha o Fred, todo mundo de peruca. Tá na moda isso aí, né? Passou japonês da Federal. Pegou o Don Fred. Levantou o Gui, vice-campeão do meu desafio. Pegou o Miguel Góes. Tá jogando bem, tá treinado. Porrada no meio fundo. Olha o Gui. Tem uns pirradinhos ali agora. É o que, Balinha? É o que, Balinha? Olha o que o Balinha falou aqui, ó. Tá vendo? Por isso que a gente perdeu o... Olha o que o Balinha falou. Por isso que a gente perdeu, cara. Aí o Balinha botando peso aqui, ó. Oi. Pézinho de bailarina do Dom, hein? Coringa em duas? Que isso, japonês? Nossa senhora! Coringa em duas! Pior que é, curiosamente, todo mundo que tá daquele lado pra fazer isso, só passa essa bola ali, né? É automático, já. Ó, o Japa só parou a chapa. Olha o Miguel botou o Japa na fita, aí esquece. Tá com o jogo, Gui. Foi bola boa? Foi bola? Foi bola boa, né? Foi bola boa, né? Ô, Roca! Foi o lugar do Arthur, cara. Foi porra! Não sei o que der. Foi bola. Foi bola que eu falei! Foi o Flamengo. Beleza, Silvio. Não fala isso não, o Zanetti já tá... E isso, bola do Dom ali tecendo, botou dois, quatro games. Dois, quatro games, japonês da Federal e Miguel Góes contra Dom e Gui Gomes. Cinco, dois, já para no serviço. Cinco, dois. Viu na cara da bola, aproveitando a incidência de vento contra, buscou lá, Miguel conseguiu consertar, lavar o japonês. Não conseguiu ali, mas o movimento foi plástico. O movimento foi plástico. Ô, Balinha, qualidade do material, bala. Qualidade do material. Boa. Hã? É. Eu gosto, eu estou pedindo para diminuir o tamanho do short, ficar muito grandão, para diminuir mais, está ligado? Olha o Gui atacando, irmão. Não dá, está vendo, Larinho? Está vendo? Está vendo? Meia, dois, né? Meia, três. É bom que me ama, né, bicho? Hã? O bichinho está falando do cara... Bola, três. Bola fora, sete, três. Está bom aí, Frederico? Arthur, Florinho, qualidade. Legal? Nossa senhora, consertou na fita. Que defesa, hein? Vai, vai, Zapa. Chega, Miguel. Ah, Zapa! Porra, não! 4, 7 dele. Está de calça de rir, Miguelito? Dava, passei. Pegou o Miguel, levantou o Japa para lavar o Miguel. Olha só! Chamou o Nagal Costa agora. Olha só! Oito, quatro, o game, primeira partida. Oito, quatro, o game, primeira partida. Aqui, achei que ele fosse pegar essa bola de cabeça. Olha, o Japa chegou na bola. Olha lá, o Japa chegou na bola. 68, o game. 68, né, Gui? 68, né? Solado, aqui, até, solado. A bola do Gui para fora. O Japa chegou na bola. Qual é, Zana? Se chamar de charrete ali, bola, é isso? Não, é. Eu estou falando aqui. O gol 1, tu quer roncar o jogo. Eu estou com a charrete dela, com o cavalo, o banco. E ele jogando com o cara. Ah, tá. Quer roncar. Charrete é o hobby. Ah, não. Porque eu estou vendo o cachorro lá, Maria. O Brutus interagindo. Não, não. Interagindo. A gripe bateu, Dom? A gripe está cansada, está ok. Nossa senhora, que figo de japonês. Figo para trás. Doze e seis. Doze e seis. Pegou o Miguel. Levantou. Lava ele. Coringa em duas? Coringa em duas. Coringa em duas. Defesa, ataque. Fez o dever de casa. Muito bem treinado pelo... Rodrigo, ET. Não, eu fui com o Fred. Foi o quê? Treze e seis. É o game. Ai, mentira. A gente sabe quanto você vai ganhar. É que eu não lembro o jeito. Espera esse jogo. Olha o Japa na leitura, Miguel. Levanta. Lá vai o japonês. Coringa em duas. Nossa senhora. Bola fora do japonês. O vento está entrando ali agora. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse momento agora. Sete pontos na carteira. Inflação grave do Japa. Desculpa, normal. Olha só a cobertura do Miguel. Passou. Lembra, rapaziada. Por causa do vento. Ô, Rô. Quem quiser consumir lá na loja em seis anos. Fala pra mim. Obrigado. Olha, eu também nunca fui lá. Todo dia. Não sei o meu endereço. Ratinho. Não, ratinho. 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 Ô, Robert. O que é que ele falou a mim? O que é que tu consome aqui na minha barraca? Nossa, que defesa sensacional. Que é isso, hein? Aí, bela defesa, hein? Belíssima defesa aqui. Bela defesa, hein, Miguel? Muito difícil. Muito difícil também, né? Né, Japa? Essa defesa aqui é muito difícil. Porrada de meio fundo. R$ 9,4. R$ 4,9. R$ 14,9. R$ 15,9. R$ 1,9. O que é que ele é desse tamanho? Os caras são desse tamanho. Ele lá é... É desde baixo. R$ 14,6. R$ 14,6, Rafa. Não entra o tempo, Jornal. Não pode começar lá não, porra. Eu sou travado a primeira, que você sabe. Vai se fudir. Vai se fudir. Vai se fudir.